A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando pra vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos e 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil. Tá aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Ving, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da Terra. Em 1935, William Barman, no Texas, a cidade não tá registrada. Que nas margens pobres da América do Sul, surgiria um povo marchando contra a imoralidade que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wingsworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele. Porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu tô falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. Em 1970, Kenneth Reagan profetizou que como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande e avivamente. A igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou. A adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatry disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul, meu Deus. O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1997, John Kilpatry disse, o espírito da profecia será abundante no Brasil. Que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação, chamada Valnício Milhomes, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. Em 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saiu do Brasil e corriu por todas as nações da Terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa Terra e já está na eternidade. Fui muito ministrado por ele. Um homem chamado Dave Robson, em 2004, em Alphaville, em São Paulo. O Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stacy Campbell, profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado. Uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a Terra. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Em 2005, Manaus, Beninim profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da Terra com poder e glória. Em 2005, em Campos, Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou que o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações e que é a perspectiva de avivamento para as nações. Um número de mil profetas ativos e fiéis para equipar a igreja de Jesus para tudo o que está por vir. Em 2006, Grant Cook profetizou em Curitiba, em 2006, no Bola de Neve, dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações. Sou eu, Jesus! Gerando fome por Deus e arrependimento. Em 2006, ainda, John Arnold, de Toronto, o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça. E vai aí por afora, em 2006, André MacDonald, ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa até chegar em Jerusalém. Alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nesta noite. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui. Oh, Brasil, tu és escolhido. Brasil, tu és escolhido, Brasil. Oh, Brasil, tu és escolhido para adorar ao rei. Eu estava a buscar a Deus, na verdade, o Senhor me apareceu numa visão no sonho e me mostrou uma coisa que eu não estava a compreender. Portanto, eu pensei em, vou orar mais, se o Senhor me clarificar bem, eu depois vou falar. Não tinha a intenção de falar para você. Mas nessa tarde eu estava a meditar e o Senhor me falou outra vez, disse assim, me deu a interpretação, na verdade, da visão que Ele me deu. Na visão, eu estava a assistir em Brasília, parecia que eu estava lá em Brasília, onde tem lá os postos das autoridades. Eu vi, havia uma celebração, havia um bolo bem grande, pastor, e tinha uma celebração. Havia um cantor gospel, estava a cantar, a adorar a Deus, e um bolo bem grande. Mas depois, alguém tentou frustrar aquela festa. Não entendi muito bem. Quando eu estava a orar hoje, o Espírito do Senhor começou a ministrar para mim. e mandou dar uma mensagem para o Brasil. Eu sou profeta de Deus, eu falo o que Deus me fala. Quer te agrade, quer não te agrade, vou falar. Está vendo? Vou falar. Você concorda ou não concorda, eu vou falar. Vou falar mesmo. Então, o Senhor me falou algo interessante. Deus me disse assim, eu ouvi o clamor do meu povo no Brasil. Deus me disse assim, eu aceitei o jejum nacional que eles celebraram para mim. Por isso, Deus me disse assim, que vai trazer um vento de mudança no Brasil. Um vento de mudança no Brasil. Há pessoas que querem boicotar essa graça de Deus. E que essas pessoas, eu vi cinco pessoas. Cinco pessoas que estão em autoridade. E também que são figuras. Vi cinco pessoas. Reunidas e conspirando. Contra essa graça que Deus está a trazer sobre o Brasil. E o Senhor me disse assim, eu lhes dei tempo de arrependimento. Lhes dei tempo para se arrepender. Por quê? Porque eles estão a usar o mal para o seu próprio benefício. Para terem ganhos com aquele mal à custa da destruição, da morte, da doença dos outros. E o Senhor me disse assim, lhes dei tempo. Se não se arrependerem muito em breve, vão baixar para a cova. É duro, né? Mas eu tenho que falar o que Deus me falou. Eu escrevi aqui. Deus me disse assim, Brasil, se você ouvir a minha voz e não recuar e andar nos meus estatutos e continuamente obedecer a minha voz e os meus mandamentos, eu vou fazer da sua terra uma terra deleitosa e eu vou eliminar esse vírus do medo do seu seio. O poder desse vírus vai ser eliminado. E Deus diz assim, que a economia vai ser ressuscitada de uma forma sobrenatural. Enquanto o nome do Senhor ser exaltado sobre o Brasil. E Deus me deu um versículo, Salmos 33. Doze. Bendita nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, estenda as mãos. Fala, Senhor. Livra de todo o mal o Brasil. Que a graça de Deus seja sobre o Brasil. e a graça de Deus seja sobre o Brasil. Agora, Deus deu um recado. Existem condições para as bênçãos de Deus. Tem que permanecer na obediência. Amém? Diga, abençoe o Brasil, Senhor, no nome de Jesus. Limpa as trevas, Senhor. Limpa as trevas. A cova que cavaram. Que o Senhor possa fechar essa cova no nome de Jesus. Nós declaramos essa nação abençoada e Jesus é o Senhor dessa nação.